Colecero, hoje eu tô aqui com ele, MC Roger. E aí, família, tamo aí? Tô falando, meu irmão. Diretamente do Rio aí. E é isso aí, roda a vinheta. Primeiramente, eu queria saber quantos anos você começou a cantar e em quem você se inspirou. Então, eu comecei a cantar com 19 pra 20 anos, tá ligado? Tem que pedir a que eu tô nessa caminhada aí. Tipo assim, eu tirei como inspiração alguns cantores da antiga, tá ligado? O Felipe Boradão, lá de São Paulo, não sei se tu tá ligado. Lá de São Paulo, lá. Na época também eu tava convivendo muito com a rapazela da roda de funk. Então, tipo, me espalhava na música do Bobo, que eu queria fazer uma parada consciente. Alexandre também. Duduzinho, que era um moleque que na época que eu comecei e tava no auge dele, assim. Então, eu via bastante trampo dele. Então, eu tentei tirar um pouquinho de cada um desses artistas aí. As melhores coisas que eu achava, assim, pra poder botar dentro do meu funk. Com quantos anos eu sei com isso mesmo? Com 19 pra 20 anos. E você sabia, imaginava que ia ter essa repercussão que você tem atualmente no Brasil, no mundo do funk? Tipo assim, né? Que eu imaginava, mas eu sempre busquei isso, tá ligado? Sempre acreditei que, tipo, uma hora ia acontecer, tá ligado? Sempre trabalhei pra isso aí. Já passou por alguma dificuldade na sua carreira? Alguma coisa num começo, assim, que fez você pensar em desistir ou algo desse tipo? Pô, mano, várias dificuldades a gente passa, né? Tipo, quando a gente não é um artista que tá no mercado, que tá com o nome no mercado, muitas pessoas, às vezes, não dão oportunidade. Muitas pessoas não dão chance pra tu mostrar o teu trabalho. Já cheguei pra baile pra fazer show, chegar lá às 8 horas da noite, às 6 horas da manhã e os caras não deixavam cantar, tá ligado? Então, tipo assim, a gente passa por uma série de dificuldade. Condução, pegar três condições pra poder ir pra um lugar e depois mais três condições pra voltar. Não ter dinheiro pra poder investir no trabalho. Essa dificuldade aí que, às vezes, a gente pensa, cara, será que vai dar certo? E, tipo, eu tava com essas dificuldades aí até um ano e meio atrás, tá ligado? Aí, de um ano e meio atrás, que me deu uma parada, deu uma levante, assim. E hoje em dia você ainda vê essa galera, a galera que te criticava, não apoiava você, você ainda vê isso acontecendo ou hoje em dia a galera já te abraça mais, hoje em dia a galera é mais contigo? Pô, por um clima que pareça assim, eu nunca tive aquela galera que, tipo, me criticava, que me deixava pra baixo, não, mano. Sinceramente, a galera que sempre curte, que eu ouvia meu som, sempre fala, pô, mano, tu vai conseguir, tu vai longe e tal. Só que, às vezes, eram pessoas que não poderiam fazer muito por você, tá ligado? Tipo assim, eram pessoas que queriam curtir o teu som mais velho envolvido no funk, não tinha como chegar e dar uma força. Então, tipo, em relação a esse negócio de criticar e tal, até que não rolou comigo, não, mano. Em quem que você se inspirou a fazer a música? Por que você foi, irmão? Então, tipo assim, essa música aí, eu fiz mais ou menos, a inspiração foi um primo meu, tá ligado? Porque lá no Rio, sabe como é que é até algum lugar, acho que é meio perigoso e tal. Aí esse pro meu, da época, assim, eu ouvia com um lance de trap, essas paradas assim. Aí eu tive um sonho que ele ia morrer, tá ligado? No meu sonho, tipo, mais ou menos o que eu te escrevo na música, que ele tava morrendo e tal. Só que isso não aconteceu, foi só um sonho mesmo que eu tive. Aí eu escrevi a música, eu tinha a música guardada lá, nem gostava da música, mano. Nem curtiu o som. Aí acabou que um amigo meu, o DJ lá, pediu pra eu gravar a música pra um amigo também que tinha morrido lá na comunidade de a gente mora. Eu insisti que não queria gravar, que não queria gravar. Ele, mano, só grava pra poder tocar no baile só esse dia, uma melagem a ele, pá, não sei o que. Eu falei, já é, mano, vamos gravar. Aí fui lá, gravei a música e a música atrás não parou mais, tipo, uma parada que eu nem queria gravar, tá ligado. Pode dar uma parinha pra gente? Posso, posso. Por que se for, irmão, quantas saudades vai deixar aqui? Não entendi por que teve que partir. Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade. Mulher, que bom, um irmão de verdade. Só de lembrar dói quanta saudade. Enquanto os anjos cantam com emoção Por que se for, irmão, quanta saudade vai deixar aqui? Não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade. Mulher, que bom, um irmão de verdade. Só de lembrar dói quanta saudade. É a sua primeira vez aqui na cidade. Queria saber o que você mais gostou na sua vinda e o que você mais se identificou. Tipo assim, é a primeira vez que eu vim aqui, como você falou, tá ligado? Eu já tinha vontade de conhecer a Bahia, Salvador, já... Boa, desde criança. A gente sempre ouve falar, sempre vê os vídeos, sempre vê as paradas, assim, caralheira, completamente diferente do Rio de Janeiro. A primeira parada que eu mais gostei, tipo, foi a alegria, mano, do povo aqui. Todo lugar que a gente passa, o pessoal dançando, o pessoal, as crianças dançando, os coroas dançando, a música tocando. Tipo assim, a energia daqui é... não tem como negar, não, é diferente mesmo. E qual cantor aqui você se inspirou, qual cantor aqui você se identificou, aqui em Salvador? Então, você com certeza conhece, poeta, tá ligado? Poeta, e logo assim que eu cheguei, mano, todo lugar que eu passava, tava toda a música dele. Todo lugar, todo lugar, todo lugar. Meu mano cabelinho tava aqui, tem um mês atrás, mas não menos. Aí eu já tinha visto na história dele, ele cantando música de saco de pão na cara. Pô, que porra é essa, de saco de pão na cara? Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui descobrir que era o cantor daqui que cantava essa música, aí a gente ouvia, aí a gente ouvia, todo lugar que a gente passava, a gente ouvia esse som, tá ligado? E não só isso, como vários outros. Aí ontem eu tive a oportunidade de fazer um show com ele também, de trocar ideia com ele, de estar perto dele, depois acabou o show, a gente também ficou trocando a ideia e tal. Então, tipo assim, o poeta teve sete casos também. Então, o moleque também que me abraçou, que veio aqui no hotel, onde trocou várias ideias, a gente tá desilando pra fazer o estômago também. Então, daqui das cidades que eu tive mais contato foi ele e dois, então, o que eu, tipo, já peguei mais foi ele e dois aqui, mano. Aproveitando aí, isso aí que você tá falando, dessa relação entre vocês, queria saber, já tem alguma novidade, alguma coisa que pode deixar aqui em primeira mão pro... Então, como eu falei, como eu falei, já desenvolvei o armamento com sete casos de lançar um trampolim também. E com o poeta é a mesma coisa, a gente também já tá tomando contato pra poder fazer um som, uma mistura do Rio de Janeiro lá com o Pique aqui de Salvador e vai dar bom, vai dar bom. Se os dois som quando sair aí vai fazer um barulho, mas a conexão é o que nunca faz lá. Aí, o que a gente tava pegando a visão ontem que, tipo, um atua, a tua carreira e a dele é muito parecida, a história, né, mano? Do Roger e do Poeta é muito parecido, até o tempo, tipo, oito anos. Ele começou a ter oito anos, o Roger começou a ter oito anos, as dificuldades, tipo, um dia pensar em desistir, tipo, ah, mano, agora eu vou parar, a música não tá dando certo mais, eu vou arrumar um trampolim de carteira sem nada, vou trabalhar. Tipo, os dois aconteceram isso, ele só não foi jogador de futebol, né? Ah, é, mas ele nem citou isso, não é, quem deu? Mas parece com o jogador de futebol. É, mas o Roger já foi jogador, ele era jogador. É, Gabel, né? Gabel Jesus, né? Você já conquistou vários sonhos e eu queria saber que sonho você ainda pensa em conquistar. Pô, mano, eu vou te falar, tipo assim, eu conquistei um sonho de começar a ser visto mesmo dentro do funk, mas os sonhos mesmo que eu tenho pra melhor não realizei, não. Que é, tipo, fazer meus pais parar de trabalhar, tá ligado? Dar uma casa pros meus pais, ter minha casa, ter minha condição, conseguir, tipo, chegar no topo, tipo, do funk, assim. Não só do funk, né, mano? Que eu canto qualquer coisa, então, tipo, você no topo do mundo da música, tá ligado? Eu acredito que eu consigo chegar lá, vou chegar também. Então, vou te falar, o sonho que eu realizei foi disso que eu falei, de estar no mercado firme agora, mas ainda não conquistei quase nada, mano. É, uma pergunta aí que até me fizeram, pediram pra eu te perguntar. É, se você fosse um MC, qual MC você seria? No caso, se você não fosse, se você fosse qualquer um do seu MC. Tipo assim, eu curto, que eu acho que eu gostaria de ser? Sim. Pô, mano, vou te falar. Tem um cara que eu curto pra caralho, esse zinho também, curto pra caralho. Que se o seu nasce, igual ele, tipo, pra mim, é top também, que é o da Vita, tá ligado? MC Davi, tá ligado? Eu acho ele... Da minha opinião, eu leio o mais brabo, mano. Melhores também. É, da minha opinião, eu leio o mais brabo, tá? Se eu for no curso pra caralho, o som dele, a voz dele também, acho foda, tá ligado? Das letras dele, é um maluquinho. Sempre que sai música a mão, já vou lá no YouTube pra ouvir. Que recado você daria pra quem tá começando hoje no mundo da música, hoje no mundo do funk? Que recado você daria pra quem tá iniciando e tem suas metas também, porém, pra se desistir também, assim como qualquer artista pensa? É, não desistir, tá ligado? Não desistir não, é fácil não, mano. Quando eu comecei a cantar, eu achei... Tipo assim, como eu já comecei numa roda de funk. Vocês conhecem a roda de funk. Sim. Tipo, como eu já comecei na roda de funk, eu achei que meu bagulho ia acontecer rápido. Tipo, boa, muita gente já tava na luta aí, vários anos, nunca teve oportunidade de ir e eu com menos de um ano de carreira, tipo, cinco meses de carreira, já fui pra lá pra roda de funk, os caras já me abraçaram. Eu comecei a ser visto assim, então eu andei ali e falei, caralho, o bagulho já vai acontecer rápido, mas a condição não demorou quase oito anos pro bagulho tá do jeito que tá hoje. Então, tipo, desistir não, desanimar. Tomar cuidado também com as pessoas que, tipo, vai tá perto de tudo, tá ligado? Porque tem muita gente que chega pra somar, mas a maioria que chega ou vem pra sugar ou pra te atrasar, tá ligado? Então, tipo, isso aí não desistir, não desanimar, correr atrás, ter atenção no que tu tá fazendo e tentar sempre fazer o melhor. O segredo é fé em Deus e trabalhar, mano. Não adianta ter só fé em Deus e não trabalhar. Agora um recado pra finalizar o vídeo. Queria que você cantasse a música Escondidinho. Escondidinho? Então, família EFP, mano, Luanzinho, tamo juntão, vou dar um palha aqui na música Escondidinho. Obrigadão pela moral de sempre, valeu, Israel também. Vamos juntar toda a família de Salvador. É o bicho, a música é assim, ó. Tua mãe não sabe que você tá aqui em Salvador, que tudo acontece. Falou que foi pra amiga, mas é tu. Sete fundo, bom, tira o estresse. Fumaça sobe, rabeta desce. Se case ela ligar, silêncio prevalece. Escondidinho. E sem suspeita. Escondidinho. É mais gostoso. Então desce com a rabeta. Escondidinho. 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 É mais gostoso. Então desce. 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 Desce com a rabeta. Escondidinho. E sem suspeita. Escondidinho. 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 Tamo junto, brigadão, brigadão, sempre que precisar que eu estiver voltando em Salvador aí A gente tá aí pra fortalecer, valeu É isso aí galera, deixa o seu like, se inscreva, tamo junto Valeu, tamo junto